Olá São Geraldo Araguaia, alô você que está nos acompanhando nesse final de tarde aqui, hoje é a final dos Jogos Abertos aqui em São Geraldo e você que está nos acompanhando ao vivo, né, nessa transmissão, olha aí ó, coisa boa, estamos por aqui com o nosso amigo Bala deixar um alô aos nossos amigos que estão no Facebook nos acompanhando, né Bala? Estamos aqui, parabenizar esse grande evento em nome do Sidão e dizer que o esporte é vida, parabéns aí os organizadores em nome do Sidão dizer que nós estamos juntos, sempre qualidade de vida para o nosso povo, posso contar conosco Jiripoca, um grande abraço ao nosso povo São Geraldo Araguaia Pronto, nosso amigo Bala, também marcando presença por aqui, o nosso amigo vereador Rondo Queijo, prestigiando o esporte de São Geraldo Araguaia Verdade, meu amigo Jiripoca, te parabéns pela transmissão, parabéns ao Sidão, esse grande evento, contou com a participação de time de quatro estados e hoje é a grande final, uma grande festa, parabéns ao todo a organização e a você pela transmissão Pronto, valeu, por aqui também marcando presença o nosso deputado, o nosso amigo, deputado estadual do estado do Pará Ilta Guiá, seja bem-vindo à nossa cidade, estamos falando ao vivo aqui na nossa página Jiripoca da Positiva e é uma honra receber você prestigiando o esporte de São Geraldo É verdade, Jiripoca, eu estou muito feliz de estar aqui do seu lado, você hoje que representa aqui hoje quantidade importante do estado do Pará, que é o INCLA e hoje eu estou aqui presente, atendendo esse grande campeonato aqui em São Geraldo Araguaia é um privilégio, parabéns a todos os organizadores desse grande evento e conte sempre comigo, vamos estar sempre juntos e misturados em favor do nosso povo e da nossa gente Pronto, esse aí é o nosso deputado, nosso amigo, deputado estadual do estado do Pará Ilta Guiá, sempre presente no nosso município Juntos e misturados Pronto, por aqui também marcando presença o nosso amigo Paulo Torres, companheiro, prestigiando o esporte Boa tarde meus amigos, meu amigo Jiripoca, hoje queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui nessa grande festa, parabenizar o nosso companheiro Sidão o qual na época como secretário de esporte iniciou, criou essa primeira copa os abertos de futebol de campo aqui em São Geraldo Araguaia então queremos parabenizar o Sidão que criou esses jogos abertos e hoje nós estamos aqui junto com o Sidão novamente para participar dessa grande final do encerramento desse campeonato valeu, um abraço a todos valeu Paulo Torres por aqui o nosso amigo Sidão do Gás como é conhecido Sidão, parabéns pelo evento por esse trabalho que você vem fazendo em São Geraldo esse campeonato que era do ano passado e está terminando esse ano devido a pandemia parabenizar você por seu esforço e pela sua dedicação em prol do esporte São Geraldo Araguaia meu Jiripoca, só tenho a agradecer a Deus, esse povo maravilhoso todos eles que me deram apoio, que me abraçaram a gente só descobre os amigos na dificuldade eu descobri que eu tenho um amigo em São Geraldo então só tenho a agradecer a Deus e a vocês obrigado por tudo, um grande abraço do Sidão do Gás pronto meus amigos, você que está nos acompanhando ao vivo hoje é a final dos Jogos Abertos em São Geraldo Araguaia está muito bonito de se ver a você que nos acompanha em todo o Brasil nosso abraço, nosso carinho e vou deixar você com as imagens aí a você em todo o Brasil nos acompanhando você que está compartilhando o nosso carinho o nosso obrigado o nosso carinho E aqui está a premiação do campeonato A você em todo o Brasil nos acompanhando na nossa página Daqui a pouco também estará disponível no nosso canal no Youtube A você que está nos assistindo, o nosso carinho, viu? Estamos falando ao vivo do Estado Del Cobra em São Geraldo, Guaraguaia Para todo o Brasil É o hino nacional Lembrando que esse jogo está sendo transmitido também ao vivo Pela Rádio Positiva FM em São Geraldo, Araguaia Rádio Positiva FM em Tucumã E demais emissoras de Araguaína no Estado do Tocantins Vamos, nesse momento, passar aqui a palavra para um organizador oficial Peça de atenção para o seu companheiro Sidão Oi Em primeiro lugar, agradecer a Deus E eu não poderia deixar de começar A duas pessoas aqui O pastor Lúcio Valdo E o nosso amigo Celso Tudanto Um representando a Igreja Católica E o outro, Assembleia de Deus Pastor, é com o senhor Glória a Deus, querido Amém? Vocês estão todos com pressa, né? Nós todos gostamos de ver o futebol A bola rola, eu também gosto muito de futebol Mas nós devemos tirar um tempo para agradecer a Deus Eu não vou abrir a palavra Vou simplesmente orar, agradecer a Deus Todos nós tivemos um ano muito difícil O ano passado, onde muitas pessoas morreram Talvez até próprios familiares E Deus tem nos guardado com saúde Eu quero aqui dizer que me sinto honrado Pelo privilégio de poder orar com vocês Estar com vocês E quero convidar todos aí A tirar um minuto de atenção Agora nós vamos falar com o comentarista do jogo Esse cara aqui é um profissional do nosso Estado do Tocantins Feliz com o Brito Está falando ao vivo para a página de Cota da Positiva Aqui no Facebook Dar um recado, um alô Para todo mundo que está nos acompanhando Nessa final desse campeonato Eu estou aqui para orar com vocês E para agradecer Deixe seus olhos e colocar a mão no seu coração Pai, em nome de Jesus Tire foca Tire foca Eu agradeço você hoje pela manhã da rádio Porque a tua palavra Tudo devemos dar graças a Deus Nós agradecemos o Senhor A melhor oportunidade que o Senhor nos dá Que está nesse lugar O melhor oportunidade que o Senhor deu A cada um dos teus filhos A alcidão, a cada jogador Chegar nesse ponto do campeonato Saúde, compaço, alegria Nós te louvamos e te adoramos Agradecemos e te pedimos A rádio positiva aqui Que o Senhor abençoe esse ambiente Que o Senhor abençoe os jogadores Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui E os seus familiares É um prazer enorme estar aqui fazendo esse trabalho Amém e amém No futebol matou E cresça cada dia mais aqui em São Geraldo Grande prazer Seja sempre bem-vindo à nossa cidade Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Estamos juntos Um abraço Valeu Obrigadão É isso aí É isso aí, as transmissões ao vivo aqui Do Jogos Aberto Organização do nosso amigo Sidão Do Gás Aqui em São Geraldo, Araguaia Você que nos acompanha Um forte abraço Neste domingo maravilhoso Ensolarado Choveu pela manhã Mas a bola vai rolar Com o gramado seco daqui a pouco Tá ensolarado em São Geraldo Um abração aqui Pra o Luan Moraes Colocou, falou Girepoca, cadê a máscara? A máscara está aqui comigo Não acostumei a usar com a máscara Já passei pelo Covid Venci, graças a Deus O Covid Eu peguei o Covid lá no mês de julho ainda E venci, graças a Deus E acredito que esse vírus está passando Aqui em São Geraldo Graças a Deus Está tranquilo E breve o Brasil todo Vai passar essa crise Desse tal, desse coronavírus Que veio pra se distanciar O povo Um dos outros O mais importante É que Deus, acima de tudo Que Deus vai proteger Que está passando esse vírus E até fé em Deus Deus é o todo poderoso Deus é quem pode curar a gente E que vai proteger de qualquer doença Que seja vírus Que seja qualquer outro tipo de doença Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Quando você for ver E eu pecar a senhora do Tom Tomato E o senhor vai dar uma emenda de mais de 100 reais Fiquei muito feliz com isso Muito feliz E agradecer também A todos os apoiadores O último momento falando ao vivo O nosso amigo Sidão do Gás Hoje que recebeu a gente Que recebeu a ligação Que recebeu a ligação A nossa amiga do Fábio Machado Que está Hoje está com a gente Me apoiando Me ajudando E dizer para a gente E dizer para vocês Os políticos Isso aqui é saúde Isso aqui é bom Isso aqui é fantacidade Isso aqui movimenta Não deixe de apoiar Tender um esporte Dê uma força Para a gente Que está ativendo no meio Dê uma força para eles Que não deixe cair E o resto Que seja uma joia Obrigado Senhor Você pode Me apoiar A nossa coisa A sua força Muito bem Tentando o cerimonial Amigo do Brasil A bola vai já já rolar Em todas as suas emoções Já já Feliz com o grito Vamos para as instalações Alex Muito obrigado Você é o Gilson A análise da positiva E a bola vai rolar Daqui a pouco Meus amigos Você que está nos acompanhando Em todo o Brasil A você que está Sempre conectado Na nossa página Gilipoca da positiva O nosso carinho O nosso abraço Vai lá Nos segue No Youtube também Se inscreva no nosso canal Estamos rumo aos mil inscritos No nosso canal No Youtube E a bola vai rolar Daqui a pouco Um abraço A todos vocês